Agora, na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, toma posse o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, óbvio, com uma série de desafios enormes a serem enfrentados. Alguns deles você acompanha agora na reportagem de Letícia Miyamoto. Dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, há demandas urgentes, já outras históricas. Mas a expectativa é de que todas caminhem cada vez mais em direção a um único objetivo, impedir o avanço da criminalidade e da sensação de injustiça no país. Com a nomeação de Ricardo Lewandowski para chefiar a pasta, o Brasil muda a perspectiva em temas considerados importantes para o desenvolvimento da nação. Desde políticas de segurança digital, ao acolhimento de refugiados, até em relação à proteção às mulheres. Um dos principais desafios que ainda persiste sobre o governo. É o que avalia a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Celeste Leite. A erradicação e o combate à violência contra a mulher, sem dúvida, será um dos maiores desafios da atual gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso porque não de hoje o Brasil ostenta um dos priores índices mundiais no tocante à questão do feminicídio. O feminicídio, além de ser um crime de ódio contra mulheres, ele é um sinal. É um sinal de uma sociedade disfuncional, uma sociedade que não cuida das suas mulheres. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública chega ao posto em um momento em que também se aguarda apoio governamental para aprovação do Estatuto da Vítima, que tem o intuito de defender os interesses de quem sofre danos físicos, emocionais ou econômicos, ao ser vítima de crimes, desastres naturais ou epidemias. Desde 2022, o PL tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados. No entanto, ainda não há previsão para o requerimento ser apreciado. Um outro desafio do Ministério da Justiça e Segurança Pública iria interministerial. Então, é articular com os demais ministérios uma política efetiva preventiva. Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Mulher, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social. A cada quatro horas, uma mulher é agredida no Brasil. No ano passado, 74% das brasileiras perceberam o aumento da violência doméstica e familiar. Em algum momento da vida, mais de 25 milhões de mulheres já foram vítimas destes crimes provocados por homens. Os dados foram revelados pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Ainda no que se refere ao combate à violência de gênero, a promotora de justiça avalia que a nova gestão do Ministério deve estar atenta à necessidade de um aprimoramento das informações que chegam ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Além de medidas, de fato, eficazes de prevenção. Um outro desafio que já passou da hora de ter um enfrentamento adequado pelo Estado brasileiro é que segurança pública não se faz apenas com repressão penal. Nós precisamos de políticas públicas preventivas, não só à reincidência, mas, sobretudo, políticas públicas preventivas à vitimização. Um projeto de lei que aumenta a pena por lesão corporal cometida como violência doméstica em frente aos filhos da vítima foi enviado ao Senado. Atualmente, para este tipo de crime, a pena varia de um a quatro anos de prisão. Se a proposta for aprovada, a reclusão pode aumentar em até um terço. Amanda, o ministro interino, Ricardo Capelli, até um tempo, secretário nacional de Segurança, chegou a divulgar em determinado momento, nesse fim de semana, uma queda nos principais indicadores de violência pelo país, atribuindo isso, claro, ao trabalho que o Ministério da Justiça e da Segurança fez, em parceria com as secretarias da Segurança Pública. Mas tem um deserto ainda para caminhar nessa área e o homem que vai tocar a boiada na travessia é o Ricardo Lewandowski, né? É impressionante esse deserto, viu, Colombo? A gente, principalmente nas férias, quando sai do país um pouco e vivencia uma outra sensação de segurança, a gente percebe como, de alguma forma, no Brasil, a gente normalizou essa violência em que a gente vive cotidianamente. E é horrível, porque faz com que a gente não possa desfrutar da cidade, aproveitar da cidade, andar em paz. Então, talvez, essa questão da segurança pública e da sensação de insegurança, como já detectado pelo Ministério da Justiça, pelo próprio Flávio Dino, pelo Ricardo Capelli, que foi alçado a esse posto de combate à violência pública no Brasil, é lógico que eles já perceberam isso. O Ricardo Lewandowski disse há cerca de uma semana que o trabalho dele à frente do Ministério será um trabalho de continuidade com pequenos ajustes. Ele disse que é o mesmo governo, são as mesmas prioridades. É lógico que ele não manteve o Ricardo Capelli, aliás, há cerca de meia hora o Capelli se despediu nas redes sociais, agradeceu aos servidores, ao ministro Flávio Dino, desejou sorte a Lewandowski, mas sai, obviamente, o Lewandowski assume com a sua equipe, com a equipe da sua segurança, desde secretário executivo, a quem será responsável pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, são todas pessoas da confiança de Ricardo Lewandowski, inclusive o Sarubo, que era aqui da Procuradoria do Estado de São Paulo. Mas é um trabalho contínuo e que, olha, eu acho que é pouco frutífero, né? Assim, a sensação de insegurança continua muito grande, por mais que você diga, e mesmo na semana passada aqui, o Estado de São Paulo divulgou, por exemplo, os índices de segurança. E a gente vê que em alguns deles até houve melhores, em homicídios, por exemplo, em roubos, por outro lado, em sequestros, em feminicídios, houve aumento. Mas se você perguntar para qualquer pessoa vivendo em São Paulo se ela se sente segura, ela vai dizer que não. Por mais que esses índices, a gente olhe para os números e veja que alguns resultados estão maiores, mas os pequenos roubos, por exemplo, roubo de celular, faz com que todo mundo se sinta inseguro na rua, em regiões centrais da Avenida Paulista, por exemplo, como fica a Jovem Pan. Isso só falando de São Paulo, sem contar o Rio de Janeiro e Bahia, que foram estados que participaram, apareceram muito no noticiário no primeiro ano. Então, talvez essa seja uma das questões prioritárias. Certamente é do Ministério da Justiça, mas é do governo Lula também. E precisa ser endereçada e atacada, talvez de forma mais eficiente e mais eficaz para a esquerda. A esquerda precisa achar um discurso que faça sentido para a segurança pública e que entregue resultados para o cidadão. Está desligado o seu áudio, Cláudio. Seu áudio. Ok, agora. O Amanda, a esquerda precisa entender que a segurança pública existe para defender o cidadão contra a violência. E ela precisa abandonar o discurso de defesa do criminoso. Eu achei muito boa a referência aí na reportagem ao Estatuto da Vítima, que foi criado com um objetivo muito mais específico de questões de violência doméstica, etc. e tal, mas que pode ser e está sendo ampliado para um debate que é urgente e necessário. Olha, a justiça serve para proteger a vítima, de alguma maneira, para buscar a punição do criminoso, para buscar a responsabilização daquele que comete o crime, para impedir que a impunidade seja a regra. Isso tudo está, se isso for aplicado, será em benefício da vítima e evitará novas vítimas. Esse é um debate urgente. Olha, saíram dados na semana passada, o nosso judiciário é o mais caro do mundo, quatro vezes a média mundial. Todo o nosso sistema de persecução penal é três vezes a média mundial. E, ainda assim, a nossa sociedade se sente absolutamente vulnerável. Por quê? Porque há a impunidade, a impunidade graça no Brasil. E é muito curioso, porque o Ricardo Lewandowski tem um desafio enorme, porque ele é a favor da saidinha, ele é a favor do desencarceramento. Ao mesmo tempo, não há desencarceramento se você focar a sua gestão na punição do criminoso. Então, esse é o grande dilema que vive a esquerda. Um governo de esquerda precisa entender o seguinte, ou você está do lado da sociedade, que é quem paga a máquina, quem sustenta a máquina, justamente para ter a segurança, ou você está do lado do criminoso. Não é possível mais um discurso de defesa do crime, do criminoso, de proteção de direitos dos criminosos, sem a proteção dos direitos do cidadão, do cidadão pagador de impostos.